E é isso rapaziada, começando mais um mesão de commander aqui com as apoiadoras E dessa vez estamos jogando aqui no sábado né, já que a gente bateu a meta lá no Apoia-se De ter dois lives extras de mesão de commander né, por mês E aí essas lives estão rolando aos sábados Então se você quiser fazer parte disso, jogar com a gente, não tem tempo pra jogar durante a semana Agora você pode jogar sábado é só lá no apoia.se Barra Diário Planeta Alta, fazer parte da nossa comunidade, jogar aqui com a gente todo sábado Quer dizer, todo sábado não porque né, são só mais dois sábados que a gente abriu extra Quem sabe eu boto uma meta, próxima meta do canal Inclusive, já vou deixar aqui pra galera do Apoia-se Eu tava sem criatividade essa semana pra pensar numa próxima meta né Eu não achava que a gente ia bater as quatro primeiras metas do canal esse ano tão rápido A gente já tá em abril, quer dizer, ainda estamos em abril e já batemos as quatro primeiras metas do canal Então quem quiser sugerir, tiver alguma ideia legal de recompensa, de meta pra gente bater né Aí nas próximas metas do canal Eu aceito qualquer sugestão, feedback, dica aí da galera beleza Estou de ouvidos abertos pra vocês Então é isso, vamos começar esse mesão maravilhoso Temos o Luke aqui jogando de Urtet Eu não sei porquê, eu não consigo falar, tipo, eu consigo né, falar Urtet Mas eu acho muito esquisito, eu acho tão mais sonoro falar Utrecht Não sei porquê, não sei nem se existe uma carta chamada Utrecht já Mas enfim... Hã? Eu também levo a palavra de Utrecht Então, não parece melhor falar Utrecht Utrecht é melhor, não sei, esquisito Mas enfim, Utrecht, comanda é tribal de mira, é isso? Isso Beleza, tribalzeira de mira, vamos ver aí o quanto que esse deck aí tá legal Porque foi uma carta que quando saiu aí, né, acho que em Guerra dos Irmãos Não, não, foi em Firexia, né É de comanda de Firexia Deu o que falar, né Galera já, pô, querendo montar vários decks com esse carinha aí Muito legal, até eu fiquei interessado, mas com a explosão que teve das cartinhas do deck, né Os spikes e eu falei, vamos deixar lá pra frente Temos aí o Matheus Moraes, tá vindo de Zafai Pré-montado pra treinar Já tá treinando, testando os decks pro pré-compeonato, né Matheus? Exatamente, ele joga umas mágicas aí, faz uns ornamental e é isso E é isso, bem, eu tô vindo de Choricai, então é um deck que eu não jogo tem um tempo É um pré-montado com algumas modificaçõeszinhas E Fernandinha tá chegando aqui com uma Elcha, que segundo ela é uma Elcha Veículos, é isso, Fernanda? Sim É isso É isso, acho que cortou, Fernanda, sua voz É isso aí, é uma Elcha de Veículos, faz nada e é isso Só pilota, né, Fórmula 1, Fórmula 1 É Não faz muita coisa não, mas tá tudo bem Vamos ver, isso é o que veremos daqui a pouco Acho que a vez que ela falou isso, o jogo terminou em meia hora Mas vamos lá, ô Luke, faça as honras da casa então e vamos dá-lhe Opa, então vamos lá Drauzio Vou fazer cavernas sanguinárias, quando ela entra eu ganho ponto de vida e vai Boa Beleza, estou comprando, estou fazendo um deserto que gera azul e cicla, virado e vai Beleza, eu vou comprar, eu vou fazer uma ilha e vou falar, vai Primeiro turno humilde Drauzio Monastério Místico virado e vai Olha aí Turno humilde pra todo mundo Anteperson Mas o Luke tá ganhando, né? Arcane Santuário, por quê? Só porque eu tô com uma mais, poxa Foco aí nele Aertalveal Eita porra, beleza 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 Tranquilo Já começou a humilhação Começou a humilhação Pode ir? Pode ir Comprei, desfilei Comprei, né? Não, beleza, já apareceu aqui Tô fazendo uma montanha e é isso, passei Beleza, vou comprar Legal, comprando todos os terrenos do deck Fazer uma planície, vou pagar dois E, ó, não sou aliado do Luke não, tá? Mas vou fazer um mir, é isso Um barra um, vira de ser uma mana branca Presta ele aqui? Não, não, tô de boa, vai lá Pode ir, Fernando Antep Drauzio Vou fazer essa lente de pé, revelando uma ilha da minha mão Vou pagar dois e vou fazer um stram Vram, 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 vram E é isso E aí eu passo Trap Drauzio Vou colocar o marcador aqui no No éter aqui, bonitinho Ó, só, ô Luke, só não esquece que o marcador você tem que botar antes do Drauzio, tá? Beleza Vou fazer um remanso, ganhar um de vida Olha aí, ó, olha aí, ó, Matheus Colocar em quem tem mais vida Ó Não, quero arrumar inimigos, beleza? Hum, meteu essa frase Fala isso Remora mística O cara fala, manda essa e mete uma remora mística, o que que tu faz? Bora Não vai dar pra pré-com pelo visto não, viu? É isso aí? Passou? Ih, passei Beleza, então vou comprar uma carta Vou fazer Um terreno que gera incolor Eu posso pagar seis, uma azul e cinco Sacrificar e comprar dois cards Boa Vou tapar os três E vou fazer uma pedrinha de mana Você pode comprar uma carta Obrigado Seis cartas na mão e tô passando Beleza Ela é uma pedra que vira, aciona uma de cada cor Sacrifica e coloco uma carta Pago dez, sacrifico e coloco uma carta dessa Dez, virei Eu vou fazer outra ilha É... Pô, que triste Olha que beleza Agora que eu percebi Ó, vou pagar dois Vou fazer outro mir Parece que o deck de veículos faz mais mir do que o deck de mir Esse aqui é o que gera azul E aí eu vou pagar uma azulzinha E vou fazer a Enry Lurker of the Lock Ela é uma criatura lendária Quando ela custa um a menos pra cada artefato que eu controlo Eu controlo dois, então só custa um Quando ela entra, eu milo quatro cartas do meu grimório Um Dois Três E ó, o Sol Ring aí, ó E eu posso virar, escolher o artefato do meu cemitério E eu posso conjurar aquela carta esse turno É isso Por enquanto é isso, família Pode jogar, Fernanda Untap Draw Vou descer uma Smoothering Cratter, virada e passa Passou? Passei Beleza Untap Vou colocar o marcador aqui no meu arca Draw Vai apagar a mística? Tá apaga Vamos lá Vou fazer Uma montanha Vou virar o Aether E vou descer o Mir de Cobra Boa tarde Boa tarde Não gosto da palavra quando as pessoas falam que eu não faço o Mir, né? Ai, sim Boa tarde, Pimpão, meu querido Muito obrigado pelos cinco meses de apoio Tamo junto Vou pagar três e vou colocar o Urtet Para quem não sabe Para quem não sabe, toda vez que eu casto uma mágica de Mir, eu coloco um Mir 1-1 em campo de batalha No início do meu combate, eu desviro todos os meus Mirs e se eu pagar uma de cada cor e virar ele, eu coloco três marcadores mais um mais um em cada Mir que eu controlo Beleza É isso, passei Vai, Antep, comprei Vou pagar quatro, vou baixar a comandante Ela é uma humana xamã Toda vez que eu casto ou copio uma mágica, uma instantiossorce, eu dou escrai-1 Se for cinco ou maior, eu dou escrai-1 e crio um elemental Se for dez ou maior, eu dou escrai-1, crio um elemental E dou dez de dano aleatório em um dos meus oponentes Beleza? Beleza E vou fazer um terreno virado aqui, o campo de Prismar e estou passando Beleza Desvirando, comprando Vou fazer uma outra planice Eu vou virar a Henry Pagar uma branca E fazer o Sol Ring Não vou pagar quatro Vou pagar quatro E fazer o meu comandante Também não vou pagar quatro E eu acho que vou passar No passe, eu estou pagando um azul e fazendo um Brainstorm 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 Um Uh... Antep Brainstorm Brainstorm Que surpresa Vou descer uma torre de comando Vou pagar quatro E vou... Fazer um Churicai Gostei, gostei, gostei. E aí eu vou dar um draw. E aí eu posso, por enquanto. Maneiro, o Spell Table já disse que o Chorikai é o Ironfoot Trifolk, tá certo. Ah, eu sei, é igual quando você clica numa carta preta e aparece, sei lá, um... Tem ano branco, né? Vou colocar o marcador aqui no Aether. Não vou cagar minha remora. Beleza. Draw, 72 cartas não, não? É. Né? Fazer uma planície. Apagar uma azul e uma vermelha. Mecanauta entusiástica. As mágicas de artefatos custam 1 a menos. Mas isso aí não é um mira, né, cara? Ele tá fantasiado. É um cosplay. Entendi, entendi. Vou pagar... Uma. Vou fazer o mir de prata. Imitão. Quando eu faço o mir, eu vou fazer outro mir. Pela habilidade do Urtash. Vou pagar dois câmeras gênesis. Toda vez que uma criatura aqui não seja de ficha, entre em jogo. Se ela estiver desvirada, eu faço um mir, um barra um. Pensa. Pensa. Pensa aí, rapidinho. Deixa eu clicar aqui, cara. Bota ela no meio da tela aí, rapidinho. Só vou clicar aqui, viu? Boa. Conseguiu? Toda vez que uma non-token creature coming into play, is on-token creature coming into play. É qualquer jogador? É qualquer jogador Porra, maneiro Todo mundo então, da hora Show Combate, combate? Não, combate não, passei Vai caralho Mas tem que passar pelo combate Passei, passei, passei Comprei E eu vou fazer uma outra montanha Vou tapar a montanha esse daqui Vou fazer um talismã E... É isso, tô passando E o modo control é isso No passe eu vou ativar o meu Shurikai Vou comprar duas cartas e descartar uma carta E criar um Pilots 21 Pilots Comprar duas Ah, legal, beleza Então eu vou descartar O que que eu descarto aqui? Acho que eu descarto esses dois aqui Vou descartar o Aerial Surveyor e o Prodigy's Prototype E vou descartar só um não, diabo? E é um só, né? Então eu vou descartar só o... Ataque Acho que eu vou descartar esse daqui então Porque ninguém rampou aí nessa mesa, né? Não, pera O Luke tá com mais... Ah não, mas... Foda-se Cinco terrenos É, não, mas é quando ele ataca Eu não vou conseguir atacar com ele agora Muito obrigado, hein, ô... Ô, Fernanda Por lembrar como é que joga com... Com o boneco É, obrigado Comprei aqui Eu tenho um Pilotsinho na mesa Pilotsinho, Pilotsinho Toda vez em Token que a gente faz um bicho A gente bota um Tolkien, é isso, né? Que não for Token Toda vez que a gente faz um bicho que não é Tolkien A gente bota um Tolkien De Mimir Fazer o terreno do turno E aí... Eu vou pagar dois aqui Um, dois Vou fazer o... É... Escultor Eterium É... As mais que é de artefato que eu conjuro Custo um a menos E aí com o Trigger do Genesis Chamber Eu vou botar um Tolkien de Mimir Um Tolkien de Mimir E aí eu vou pagar quatro Ixi Ixi É isso? É isso, família? É, eu acho que é isso, né? Pagar quatro aqui E vou fazer a... Wheeler Rogue Wheeler Rogue É... Quando ela entra no campo de batalha É... Vai entregar o bagulho Eu vou botar outro Tolkien de Mimir E eu vou botar dois Token de Tóptero E aí ela tem a seguinte habilidade Eu posso virar dois artefatos Desde o lado que eu controlo E a criatura alvo não pode ser bloqueada Eu vou botar aqui o Tolkien de Mimir Tô com dois Token de Mimir E aí... Deixa eu ver aqui Ainda tem a... A Henry Henry Eu vou virá-la Vou congerar o Peace Walker Colossus Ele custa três Só que como meus artefatos custam um a menos Ele custa apenas dois Eu vou pagar dois aqui, então E... Ele diz o seguinte Deixa eu botar aqui pra galera ver É... Ele tem... Paga dois Uma branca Uma qualquer Outro veículo que eu controlo Vira um artefato Criatura Até o final do turno E eu pago E eu tripulo ele por quatro E... Eu acho que por enquanto é isso Ok Vai lá Draw Mas que merda Você tem o comandante aí, pô Ah não Viajei O teu... O teu... O teu churikai não é teu comandante Viajei Viajei Vou pagar cinco E vou descer a Elcha Boa Agora tem o comandante Let it go Let it go Agora você vem, né Se eu tô... Meu, seu corpo Pistola E aí eu... Passou Passou Um tap Colocar mais um marcador aqui Draw Vixe Meteu um wish Fazer uma angra tranquila Pra ganhar mais um ponto de vista Tá Vou pagar cinco Monumento é o Drás Beleza As criaturas que eu controlo Recebem mais um, mais um Tem voar E são indestrutíveis Beleza No início da minha manutenção Eu sacrifico uma criatura Se eu não puder fazer isso Eu sacrifico o Monumento é o Drás Alright Alright Tomara que isso venha no deck de o Drás Tomara É Será muito bom Vou virar aqui meu artefatinho E vou colocar o Lodestonimir Ele trampa Bota no meio aí Só pra gente clicar nele Isso Ele trampa Toda vez que eu Viro Um artefato desvirado Ele ganha mais um, mais um Até o final do turno Beleza Ele é o Mir Ele é o Mir Vou fazer Um outro Não faz É só no cast É só no cast, né? Ah, é só no cast Mas você cria por causa do Gênesis É, eu crio por causa do Gênesis E é o Mir Eu crio por causa do Gênesis Isso Vai criar o Mir do Gênesis É isso Vamos lá Vou virar dois Mirs Aqui Gerando duas manas Altar frexiano Beleza Combate Desviro Os meus Mirs Altar frexiano Bota no meio No coisa aí Em cima do coelhinho Boa Esse é que já era Mana incolor ou colorida? Qualquer cor Colorida Ah, beleza Perfeito É Vou bater com o Urtet Com o meu Mecanauta E com os dois E com o Mirzinho Como tem um Um enjoado Tô batendo com um só No Thiago Quanto que eu tomo? Três Quatro, cinco Seis Sete Oito Esse aeronauta Tá batendo quanto? Três Beleza Vou a A Trinta e dois Né? E quanto que é de comandante? Três Ok Passei Sou eu então Um Tep Comprei Vou fazer uma ilha Caralho Já dá pra fazer Uma mágica de dez aí Mas eu vou ter que fazer Um turno ruim Só pra não morrer rápido Só o ringue Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vou castar Vou castar essa mágica Vou castar essa mágica Recompensa do bronze E eu vou criar um tesouro pra cada terreno que eu controlo Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis terrenos Então vou fazer seis tesouros Caralho Vou dar os triggers da comandante Já também Esse custa seis, né? Sete Então eu vou dar um scry E vai fazer um elemental E vou fazer um elemental Quatro, quatro E vou Usar os seis tesouros Vou castar Despejo da mente Ela é uma carta que eu embaralho O meu grimório Exilo a carta do topo Até o final do turno Eu posso jogar aquele card Sem pagar o custo Como eu fiz um solo Essa mágica Essa aqui Eu vou fazer isso três vezes Vou fazer três elementais E três scrys Boa Valeu meu querido Heitor Brigadão pelo follow Brinca com o Zafai Rapaziada Brinca Eu vou embaralhar É que eu odeio esse deck Eu vou ignorar os scrys Porque eu vou É, tu basicamente Embaralhou depois Vai embaralhar depois, né? É Valeu meu querido Brigadão por ter vindo lá Direto do YouTube Inclusive a galera que tá assistindo Esse vídeo no YouTube aí, ó A gente faz toda segunda-feira Temos mesão de commander Às oito da noite E alguns sábados também A gente tá tendo Mesão de commander Duas e meia A primeira foi um terreno É óbvio Tururu Que testreza Que testreza Segunda Eu confio Eu confio Eu confio Eu posso jogar ela Pra copiar o desejo da mente Porque ainda tem na pilha, né? Porque tem Stormy Calma, deixa eu só ler aqui Exila Caralho, fodeu Eu acho que dá Calma, peraí Vamos lá Eu vou pegar o café Enquanto o Thiago pensa Beleza, vai lá É porque, tipo Stormy faz várias copias É isso que eu tô pensando Tipo Embaralho Grimório Exila a carta do topo Até o fim do turno Você pode conjurar aquela mágica Sem pagar socos de humano Stormy Quando você conjura essa mágica Você copia ela Pra cada mágica Você copia antes Então você tem, tipo Três mágicas Dela na pilha A original E duas copias Certo? Certo Então dá pra jogar Meru e copiar Mais uma vez Você jogou a primeira Aí beleza Resolveu ela toda Aí veio a segunda Aí você, tipo Tá na segunda ainda E você não começou a terceira A Naru A Naru Merra Tem flash Quando ela entra No campo de batalha Você copia A mágica constante Que você controla Então como a terceira Ainda não resolveu Eu acho Na minha visão Que você consegue Conjurar ela com flash Copiando o O O O O último que tá na pilha Isso Aí deve fazer Mais uma cópia Hã? Aí faria mais uma cópia dele Só Não daria o Storm de novo Só faz mais uma cópia Só faria mais uma cópia Isso Ah, o Storm não faz a cópia? Não A cópia não funciona É só uma cópia só Faria mais um elemental No caso, né? Entendi É, só faria mais uma Mais uma vez É, mas por que O Storm não faz É porque o Storm É quando você conjura, né? Não quando você copia Ah, tá Ok Faz sentido When you cast this spell É, faz sentido Quando você castra Não quando você copia É isso, boa Que bom Então eu vou Eu vou fazer isso Aí vai ter mais duas A última Vamos lá Embaralhar Essa é a única parteada Dessa mágica, né? Tipo, tem que ficar Embaralhando a porra do deck Sim Aí eu só vou antes Fazer o elemental aqui Pra não esquecer Elemental Terreno? Caralho Mais uma chance Vambora Você consegue Você consegue Sorte, time Vai ser mais uma lente É um diabo Um diabo Eu vou jogar o diabo Esse diabo aqui Essa carta vai pro grave, né? Esse diabo Quando ele entra no campo de batalha Quando ele entra no campo de batalha E no início da manutenção Eu escolho um jogador aleatório Aquele jogador Ele exila uma carta de magia Ou feitiço do próprio subterio E eu copio aquela carta Eu posso conjurar a cópia Sem pagar o custo de mana Então como ele entrou Eu vou dar uma olhada Em alguém aleatório É um, dois é o Thiago Você jogou o terreno do turno Já jogou, né? Já joguei Joguei antes pra fazer mais tesouro Cara, olha só Deixa eu te falar É aleatório que você tem que escolher? Sim Ah, tá Beleza Ah, e é um jogador Então eu conto Um sou eu Dois é o Thiago Três é o Fernanda Quatro é o Luke Cinco e seis revolta Pode ser? Ó, deu um Então sou eu Tem problema? Quer que jogue de novo Pra ficar dentro da mesa? Não Por meio de boa Então eu vou Exilar do Grave A carta que faz tesouros E eu vou copiar ela Eu vou fazer Um, dois, três, quatro Seis tesouros, né? Não mudou a quantidade E como copiar uma mágica Vai ter mais um E eu vou dar um square agora Isso vai pro topo Deixa eu ver o que eu vou fazer O bagulho ficou esquisito Do nada Meio roubado, né? Vai ser isso Eu vou encerrar aqui Meu turn No passo eu vou ativar o Shurikai Comprar duas E descartar uma Né, Thiago? Uma Ok Descartar esse veículo Esquisito Desvirar minha rapaziada aqui Comprado tudo Beleza Terreninho Direto do topo E... Ah... 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 Tô pensando aqui Tô pensando aqui, família É... Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar Henry Pagar quatro E vou conjugar do cemitério O Arye Soul Enforcer Ele é um artefato, criatura Quatro, quatro Toda vez que ele Ou um comandante que eu controlo Ataca sozinho Eu devolvo o artefato do meu cemitério Para o campo de batalha Então eu tô pagando... Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Voltando ele E agora eu vou pagar dois E vou ativar a habilidade do Peace Walker Colossus Peace Walker Colossus Que é o seguinte Outro veículo que eu controlo Vira um artefato Uma criatura artefato Até o final do turno Eu vou dar alvo no Shurikai E aí eu vou pro combate Antes de declarar as atacantes Eu vou virar... Ah, eu botei mais um mir, né? No caso Tiago, no caso Você tem que colocar um mir E o Matheus tem que colocar dois mirs Por causa que ele colocou duas criaturas Boa, boa Isso Verdade Eu vou botar esse dado aqui Pra representar o mir Que tá em pé Eu tô virando dois mirs Eu acho Hã? Tô com quem de mir Então isso daqui vai ser o mir, tá? Beleza Valeu, Leocam! Brigadão pelo follow Seja muito bem-vindo Ó, eu tô virando dois mirs aqui Eu vou dar um imbloqueável Pro meu Shurikai E eu tô atacando o Luke Com o Shurikai Oito, oito, imbloqueável Oito, oito? Isso Tomei Beleza É isso Oito de comandante Pode jogar, Fernandinha Salazar Salazarela Caraca, Salazar Dral, surpresa Deixa eu olhar meu topo Dral, surpresa Brigadão pelo follow, Salazar Tamo junto É só um pregui Que pode dar errado, né? Tudo Tudo pode dar errado Vou pagar cinco Vou descer um Night Paladin Ele é um artefato Veículo Vou dar um Dral Deixa eu olhar meu topo de novo Bom Ele tem atropelar Quando ele entra em campo de batalha Ele causa quatro pontos de dano A cada oponente Ai, ai E ele tem tripular um Quatro Quatro De dano Um, dois, três, quatro Vinte e oito E aí eu passo Eu disse que o deck era de bolsa Você não acredita em mim Bota aí Só um pouquinho pra baixo Esse bonecão aí Bonito Ô, Fernando Só pra botar na O Vou colocar o marcador Aqui no Aether Qual que é o nome dele? Já já tem Mir Battle Sphere Com o Aether Vial, né? Hã? Ah, o V7 lá Já já tem o Mir Battle Sphere É, que faz uma porrada de Mir Aham Ô, Fê Eu acho que você coloca também Um Mir aí, viu? Por quê? Não, é veículo Ah, é veículo Ah, é veículo Cachoeira Vou ganhar um de vida Vou sacrificar O Mir Pra não ter que sacrificar O Monumento Eldrazi Uhum Pagar 6 4 5 6 Morofon Moforon Moforon Um pelo Hurtad E um pela Câmara Gênese Uhum E vou pra combate Eu acho que ficou um pouco estranho A mesa do Matheus, né? Então vamos dividir o amor Olha o cara Olha o jeito que ele fala Olha o aviso dele Vamos lá Tô batendo com 3 criaturas no Matheus E com 3 no Thiago Quais? Ah, quais são o poder das 3 que estão vindo em mim? É... No Matheus tá indo o Hurtad O Mir de Cobre E o Lodestone Mir Tá indo 3 3 6 7 8 8 8 em você E no Thiago tá indo 2 4 5 6 7 Esse... Os Mirs estão indestrutíveis, né? Por causa desse... Eu tomo 4 de dano, viu, Matheus? É, do... Do... Do meu pinche que entrou Do veículo, do veículo Entrou tudo Ah, foi bom Os 3 tomaram 4 de dano E... Estão todos indestrutíveis e voando Do Thiago Em mim tem algum que voa? Tem algum... Só tem o... Todos eles vão Que atropela Ah, todos eles voam? Todos eles vão por conta do Monumento Eldrazi O Morofon dando no mais um Mais um pra todo mundo, né? Ah, tá... Então... É... 8 em você, Thiago E 9 no Matheus Não relaxou Vou dar um reality shift no Morofon aí Tentar dar, né? Não sei se... É... Exila criatura alvo Controlador manifesta o topo do Grimório Manifestar é colocar o topo do Grimório Agora virado pra baixo Né? A carta do topo pra baixo Ela é um bicho 2-2 E se for uma criatura Ela pode ser virada pra cima Qualquer hora Pagando o custo de mano Beleza Então... Eu posso ver, né? Não, é... É, você pode ver isso Beleza Então eu vou tomar mais 8, certo? Certo Certo Você vai tomar 8 E o Thiago vai tomar 7 Ela é 2-2, Thiago? Ela é 2-2, isso Não, eu vou tomar 7 não Pô, tá doido? Eu vou... Posso bloquear, não posso? Pode Então, vou... Qual que é o mais fraco aí? Esses dois Que tá 2-2 Eu vou bloquear só o grandão Então vou tomar 4 Bloquear só o grandão Então eu vou tomar 4 Beleza 1, 2, 3, 4 E... Passei Tá, não passei Eu vou sacrificar um tesouro Virar um terreno E sacrificar pra comprar uma carta Beleza Comprei mais uma Volta para o Sol Ring Pra fazer um cinete Pô, foi muito boa Esqueci do trigger Esqueci do trigger Isso daqui na manutenção, tá? Vou jogar E vai ter que Jogar de aleatória Ó, eu vou jogar um D4 Pelo Spell Table Vocês tão vendo aí? Ah, calma aí Beleza, tamo vendo Rolou 2 Foi o... Tiago, você tem algum instantâneo Feitiço no cemitério? Tenho o Reality Shift Olha só, hein? Ah, excelente Então eu vou exilar ele E vou fazer uma cópia Vou dar alvo Comandante Do comandante É, então No comandante do Luke E aí eu vou dar um Scry por causa A habilidade da Do Z5 E é sacanagem Com certeza Acho que é mentoso Voltou para a zona de comando Você faz o Mais um bagulhinho 2-2 O Luke Mais um Manifestado, né? É, ele usou a mesma Mesma carta que eu tinha dado antes Nossa Que bonito Esse manifesto E... Ah, não vai adiantar Não compensa fazer isso Compensa, acredita Confia Que é foda Os bicho dele Tá indestrutível, né? Ah, só destruiu O artefato dele Pô Só isso Só isso Quatro Coisa pouca, pô Cinco Confia Eu tô jogando Essa mágica Eita porra Bis flamejante É... Opa, não é essa não Desculpa Ufa, que justo Sete Essa daqui, ó Eu devolvo O card de magia instantâneo Feitiço alvo Do meu cemitério Pra minha mão E eu causo Uma quantidade de danos Igual o valor de mana A cada criatura Que os oponês Controla Aí tu... Aí tu fode o rolê, né? Ô, Matheus Porra Aí tu fode o rolê, né? Eu vou devolver o desejo Caralho, moleque Nem fudendo Nem fudendo Um elemental E dá um scribe Vai ficar no topo Porque eu sei o que que é E seis de dano em todo mundo Isso aqui eu exilo Ai Como é bom ter Coisas indestrutíveis na mesa Aí não dá pra fazer muito, né? Aí, af Aí, af Mano, look Tô batendo com seis Elemental 4x4 em você Eu vou blocar dois Dois não Dois não Eu vou blocar os quatro Porque eu tenho dois mira aqui em pé Ah, tá Beleza Então Eu tô tendo até burro Porque eu tenho outro Bagulho de mira aqui Eu não tô colocando Peraí Tem dois aqui em pé Então eu vou blocar Quatro E vou tomar dois Tomo oito Beleza E encerrei meu turno Depois de você ter escaralhado A minha vida A minha vida Vamos lá Vamos jogar Você que falou que compensava fazer sim Porra Devia ter ficado quieto Ó, Thiago Você mirou em mim E você viu que o pré-com Tá virando o alvo Não, pô Eu vou continuar mirando em você Porque você é o único jogador Aqui da mesa Que tá com o deck Muito mais escaralhado Que todos os outros É isso? Sim Desculpa 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 Desculpa, Luque Não é nada pessoal Mas a partir do momento Que você tem Um O Monumento dos Eldrais Um Bagulho Dos freqs O altar freqs E porra Mas eu nem mexi no altar ainda O altar tá quietinho aqui Ó, de boa É por isso Então, é por isso A gente Eu tenho uma política Eu tenho um pensamento É Se eu não tenho a carta Pra lidar com a permanente Eu tento lidar com o jogador É isso Né? Tipo O meu conceito É esse, tá ligado? A melhor forma de você matar um De você acabar com um combeiro É matando o jogador É isso Exato Só que o amigo Matheus de Moraes Né? Acabou de me fuder Porque enquanto Eu precisava só te atacar Três Não Quatro vezes Pra te tirar da mesa Com o meu Shurikai Agora Eu não tenho como Não, mas dá ainda Dá, pô, claro Você vai dar Inbloqueável Pro meu Shurikai Ah, verdade Não, né? Então tá bom Então eu vou fazer Traz a Eurico Traz a Eurico Eu vou fazer o que eu posso Então Vou pagar três aqui Fazer o Sai Top Tro É Sai Master Top Tro Esconderia Quando Não Quando eu conjuro Uma mágica de artefato Eu crio um top Ter um barra um É isso Pago dois Sacrifico dois Artefato Compo uma carta Vou botar o Mirzinho aqui Pela Matriz dos Mirs A Mi Mir E agora E agora eu acho que eu vou pagar Dois aqui Pô, essa falta de terra no azul Tá me fudendo E eu vou fazer o meu Mobilizer Mech É... Toda vez que eu conjuro um artefato Então é um artefato Eu vou fazer um top Ele é o seguinte Ele é um 34 voar Um veículo Toda vez que ele se torna tripulado Até uma outra criatura Até um outro veículo Que eu controlo Vira um artefato criatura Até o final do turno Tá aqui na tela pra vocês É isso E... E é isso, né? Graças ao Matheus Não tem muito mais o que fazer, não Só vou passar Vou pagar um Vou virar o xuricá E vou comprar duas Beleza Eu vou descartar um Peraí Tá Vai isso aqui, ó Vou descartar Não era o que eu queria descartar, não Mas vou descartar uma Densia com Demensia Mano Densia com Demensia Dàuzeo Bom esse Dàuzeo Dàuzeo Varellantiu Oende do turno Ai eu criei um piloto É um piloto Caralho Eu tô... Não, não tô Não Eu falei Bicho Eu esqueci de ser Na verdade Pila Caralho E aí Eu vou pagar Uma vermelha ele, ai cacete. Uma azul, uma branca e uma qualquer. Estou descendo um redemoinho do pensamento. Toda vez que eu castar uma mágica não de criatura, eu dou um drama. E aí, eu estou pagando uma qualquer e uma vermelha. E estou dando um R no artefato ali no Monumento Eldrase. Nossa, linda jogada. Pô, tu podia ter feito. Ah não, estava toda virada, né? Eu vou responder, eu acho. Respondas. Eu vou sacrificar três fichas de Mirminha e o Lodon visto aqui. Caralho. São quatro. Pelo Altar Frixiano e vou... posso manifestar aqui, né? Aham. Ué, pode. Criatura? É o Mishra. Tá, mas você fez isso com flecha? O Mishra tem flecha? Se não, você não pode. É só efeito. Ah, tá. Então beleza. É no tempo da mágica, né? Não, beleza. Então, então eu não faço. Volto. Calma. Agora eu não sei, mano. Manifestar é no tempo da mágica. Não pode ser como um instante, não. Ah, então beleza. Eu acho que não. Acho que não? É. Ah, caralho. Eu acho que não. Eu acho que manifestar pode ser feito. Sabe por quê? Porque a maioria das cartas que tem... que tem manifestar não, que tem, tipo, habilidade de virar pra cima... Tipo, ele pode... ó, se for uma criatura, ela pode ser virada pra cima a qualquer momento por o seu custo de mana. Entendeu? Ah, então pode. Ele pode fazer a qualquer momento. Porque isso é tipo uma habilidade, sabe? Ele não tá conjurando a criatura. Então, eu vou manifestar o Mishra. Sacrificando uma permanente minha, eu vou sacrificar um terreno. Hã? E aí... É, porque as permanentes que eu controlo tem salvaguarda, sacrifique uma permanente. Não, calma, mas não é assim que funciona. Calma, calma. Ah, não. Quem tem que sacrificar é a Fernanda, né? Isso, a Fernanda que tem que sacrificar. Pô, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Meu Deus, que medo, que medo. Só que tem um terreno. Beleza. Caralho, ele sacrificou. Nossa. É, eu imaginei que você vai ficar o piloto. Não, por quê? Eu vou tentar bater ele. Dá pra pular e bater o pau do seu... É, porque o pilotinho... Pô, até pula, né? Tô batendo 6-6 trample aí no seu, Luke. 6-6 trample? 6-6. 6-6 trabalha. 6-6 trample. Tomei. E aí eu passo meu turno, feliz que eu consegui dar uma porradinha com meu veículo. Boa. Um tap. Agora eu vou apanhar feito não sei o quê. Não sou uma pessoa vingativa. Eu não vou colocar o marcador no Aether, viu? Draw. Salve, salve, Cassião. Beleza, meu querido? Seja muito bem-vindo. Um, dois, três, quatro, cinco... Vou voltar ao Urtet. Urtetada. Vou fazer... Um mir. Um mir. Agora os mir dele não voam. Ei! E nem indestrutível, né? Pô, eu ia falar isso. Eu nem ligava com os mir dele e falava foda. É tão indestrutível, tá ligado? Pô. Então, galera, eu tenho uma má notícia pra vocês. Ai, caralho. Uma preta, uma vermelha e uma qualquer. Vou trazer o Monumento Eldrazi de volta. Pé, 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 pé. É só até o final do turno. É, é. Tu tem certeza de fazer isso? Tenho. Ah, beleza. Tem, tem, tem. Só até o final do turno tá suave. Mata todo mundo. É o quê? Mata todo mundo de uma vez. Vou te virar na minha fase de combate. Não, tem, pô, pra matar todo mundo... Tem três bichos, quatro bichos aqui. Boa. Tem que se esforçar muito aí. Eu não tenho bicho. Tô... Você foi a única que eu não bati, Fê. Então, vamo lá. É... Justo. Justo demais. Eu não guardo mágoa. Três minutos depois. Ah, Fê. Você foi a única que eu não bati, não bati. É... Vamo lá. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Bateu. 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 É igual a do Luke que ele assim, tipo, ele não economiza não. Ah, mas foda-se. Vou bater com tudo que dá pra bater e foda-se. É isso. Ele não economiza, tá ligado? E... Passei. Monumentei o Drazo e vai pra vala. Graças a Deus. Porque Jesus Cristo é o Senhor. E a Fernanda. Comprei uma carta. Agora é hora de virar o foco da mesa de novo. Iiii... Vou fazer uma azul. Uma vermelha. E uma incolor. Ai, peraí que tô mexendo hoje antes do meu ocupador. Eu vou ter que tirar. Hã? O que que ela falou? Não entendi. Não entendi também. Tá bom, tudo bem. Trocou. Eu tô baixando a comandante alternativa do deck que fala que é melhor que a principal. Vixe, Mari. Agora... Veirã. É, amigo. Resolve? Cadê o inseto de satanás que tá em cima do meu computador? Olha, infelizmente eu não vou conseguir counterar com três planícies. Infelizmente. Eu também não tenho counter branco. Counterar com o quê? O quê? Ele fez a Veirã, o comandante alternativa. Que inferno, hein? É... O jovem estudante não tem um minuto de paz nesse lugar. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Esqueci o trigger de novo desse diabo incendiado, mano. É muito foda lembrar. Tudo bem. Tá todo mundo esquecendo o trigger nessa mesa, graças a Deus. Quatro. Vocês querem que roda o trigger dele? Mas acho que nem precisa, né? Não sei. Acho que nem precisa não, pô. Tô fazendo seis manas. E eu tô jogando de novo o Desejo da Mente. Ai, caralho. Vai ser pra dois, né? O Desejo da Mente voltou mesmo? Ele voltou com aquela mágica que dematou todas as minhas criaturas e da fenômeno. Ah, lembrei. E aí, vamos lá. Vai ser duas cópias. Então eu vou fazer quatro elementais, por causa da Veirã. Beleza? Vamos lá. Vou embaralhar aqui. E aí, eu vou fazer mais um mirror, tá? Por causa do... Senhor, eu sei que tu me sondas. Jesus. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. A primeira? Terreno. Claro. Deus é bom demais. Pelo menos esse eu posso jogar. Ainda não fiz o terreno. As terras são tão bonitas. As terras são tão boas. Última chance. Eu apareço com a menina que trabalha comigo tanto o dia inteiro na minha cabeça. E eu sinto uma vontade enorme de dar um tiro na cara dela. E tem a babada ali desse lado que chega às sete horas da manhã cantando musiquinha de criança. Essa eu sinto uma vontade de raspar a cara da autofal. Meu Deus. No caso ali é a Paula Fernandes ou o Matheus? Oi? É a síndrome da Paula Fernandes? É Pássaro de Fogo? É. Pássaro de Fogo. Eu fiz o terreno do turno. Pela coisa. E vou castar o encantamento. Invocação do Pássaro Solar. Toda vez que eu conjurar uma mágica da minha mão eu revelo X cartas do topo. Sendo X o valor daquela mana. Eu posso conjurar aquela mágica se ela for custo igual X ou inferior dentro do card revelado. Sem pagar o custo. E coloco o restante no fundo do deck. Beleza? É que eu odeio o Weasage na moral. Ô Thiago, sabe o que que é triste? Hum. Eu tenho um Zafai e eu nunca gostei de jogar com ele. Até eu ver eles rodando nas mesas. É. É. Então eu vou continuar. Eu vou sacrificar os cinco tesouros. Foram três mágicas. Uma, duas, três, correto? Uhum. Ah, bem bom. E vou fazer uma cópia do Bis Flamejante. Eu descarto uma carta e compro uma carta. Uma carta descartada. Se for descartada uma card de não terreno eu dou dano igual ao valor de mana aquela card de criatura ou planzwalker alvo. Beleza? Eu vou fazer isso três vezes. A primeira que eu vou descartar é um Ato Blasfemo. Eu vou fazer mais três elementais. Mais três não. Mais seis elementais, né? Por causa da Veira. Eu vou descartar e eu vou dar nove de dano no teu comandante, Luke. Beleza? Ah, eu preciso sacrificar uma permanente, né? É. Eu vou sacrificar um Mir. Bom. Aí eu vou comprar uma, descartar para a segunda. É um arquivo de elo. Quatro de dano. Quanto que é? Misha? Quatro e quatro. Quatro e quatro. Eu vou dar alvo nele, sacrificando mais um Mir. Ele não é artefato. Ele não é artefato, você não precisa sacrificar. Ah, tá. Então, beleza. Eu ia tomar o fiscal de mesa, né? Hum. Não, mas é permanente, gente. Não é artefato. É as permanentes que você controla. É, o Mishra diz. As permanentes que você controla. E a última que eu vou descartar é essa daqui. O que que você tem com dois de resistência aí? Ah, o bicho que controla, que faz reduzir o custo dos artefatos é dois de resistência? É. Então, eu vou matar ele também. Ark enemy, galera. O que foi isso? Você tem um bloc? Tenho um bloc. Com quantos na mão? Três. Eu tô indo com sete elemental quatro quatro em cima de você. Fui de base. Meu Deus do céu. Fui de americanas. Meu Deus do céu. Me diz que tem uma global. Eu tô com decidência. Depois disso eu passei. Tá bom. No passe eu vou pagar aqui, fazer o piloto, comprar duas e descartar uma. Vamos lá. Deus, por favor. Deus. 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 Me ajuda. Deus. Deus. Ah, Thiago. Olha qual que era o próximo draw, Thiago. No flash. Cara, eu tô nem mais arrependido dele ter te matado. Poxa, cara. A manifestada. Na hora de ver. Nossa senhora, velho. Tô montando esse bichinho aí. Tá. Eu vou descartar o Imperial Recovery Unit. Certura aqui. Vamos lá. Vamos desvirar a galerinha aqui. Galeriiiioo. Galeriô. Galeriô, galeriiio. Galeriô, galeriô. Tão um draw aqui. Não! Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Ai, cara, eu preciso de mano azul, velho. Só pra passar o tempo aqui, eu vou virar no Churicala e dar dois draw e... Só pra passar o tempo? Como assim? Não tô fazendo nada, né? Esse cara que joga de Storm faz uns turnos meio longos, né? Faz uns turnos bem longos, bem longos. Caralho, que inferno, cara! Um terreno só azul, mano. Que saco. Não tenho vontade de fazer um bagulho doido aqui, mas se eu fizer eu posso. Ou não, né, também. A vida é muito louca, né? Vou fazer o seguinte, tem beijo com voar aí, ô, Matheus? Não. Pô, graças a Deus. Nada boa. Ah, cara, não consigo fazer qualquer... Pé. Pô, tá maluco, Mac. Porra, porra, é muito elemental ali, mano. A gente vai ser muito deambrolhado. Pô, acho que não tem muito o que fazer, não. É, tem um doze... Dezessete elementais. Quatro, tá? Quatro, quatro. Eu vou comprar três cartas e descartar duas, a menos que eu descarto uma carta de artefato. Um, dois, três. Tá, descarta legal. Hum... Isso é legal também? Hum... Eu vou descartar um artefato aqui, ó. Nave na ultilóide. Fazer o terreno do turno, graças a Deus. Uma ilha. Agora, precisamos pensar aqui, porque o negócio tá esquisito. É... Ou rola uma global e a gente morre. É, então. Esse que é o problema. Eu não tenho globais na minha mão. Isso é triste. Muito bom que eu tô com zero cartas na mão, né? Eu não entendi isso aqui muito bem, cara. Ah, eu já sei o que eu acho que eu vou fazer. É isso. Eu só não sei se isso funciona. Ó, eu vou pagar dois aqui. Eu não sei se isso funciona, tá, galera? Então, eu vou fazer o Imposter Mac. É, vou conjurar ele. Eu vou criar um topterozinho por causa do Sai. E... E ele é o seguinte. Quando ele... É... Eu posso fazer com que ele entre em campo de batalha como uma cópia de uma criatura que o ponte controla. Exceto que ele é um veículo, crio três e perde todos os outros tipos de cards, né? Eu quero fazer com que ele se torne uma cópia de uma criatura que o ponte controla. é uma cópia do demônio aí. E aí, então, como ele vai entrar como uma cópia dele, ele vai fazer o Trigger, não é isso? Sim. Aí você rola um dado. É... Vamos lá. É... De um dos três cemitérios. Um, dois é o Matheus. Dois, três é o meu. Três, quatro é o da Fernanda. Se for... Eu só quero que seja um dois, vai, vai, vai. Droga, aqui, ó. Calma aí, ó. Ó, minha mão tá aqui, ó. Ó, minha mão tá aqui, ó. Ó, ó. Puta que pariu, parabéns. Descone aqui, tem minha câmera. Ih! Voltou, voltou. Descone. Foi dois, foi dois, foi dois. O que temos aí, o Matheusinho? O que temos aí, Matheusinho? Ó, piso planejante, vórtice de musa, ato blasfêmia e desejo da mente. A gente já sabe o que vai rolar, né, rapaziada? É, eu acho que não tem nem muito sentido, não é mesmo? A gente já sabe o que vai rolar, né, rapaziada? Dá um ato blasfêmio aí, por favor. Coisa de dano em todo mundo. Treze de dano em todo mundo. Treze de dano em todo mundo. Nossa senhora. Eu, pelo menos, vou sentir tanta falta deles. É isso, calma, ó. Aí, nós temos o seguinte. Eu tenho um bicho aqui, que eu pago dois. O veículo óbvio... Ah, pera, ele morre também, né, porque... Ele é uma criatura ou é um veículo? Um veículo, um veículo. Ah, não, é, porque ele perde todos os outros tipos, né, então ele é um veículo. Ah, entendi. Mas ele tem a habilidade de ser o bicho, então todo upkeep ele vai trigar, não é isso? Todo upkeep ele vai trigar. Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu vou pagar quatro. Aí, vou meter o louco. Foda-se! É... Vou transformar o pisciolk em bicho, vou transformar o shurukai em bicho e tá indo 14 de dano pra cima de você, aí, Matheusão. Vamos, time! 14 de vida. Vamos, Fernandinha! Tá contigo, vai! O bagulho tá doido. Dráudio! Triste, triste, triste. Eu juro que eu vou banir esse deck no próximo pré-compeonato, eu juro. Pra quê, cara? Eu juro. Moleque, eu juro muito. Baniste! É que, tipo, ele demora demais pra começar a fazer... Não vou virar aqui, não, que eu vou fazer outra coisa. Outra coisa. Vamos, vamos. Vou pagar quatro. Deixa eu ver se minhas manas dão. Vou fazer um bidente de taça, dar um draw. Bom draw. E aí, eu vou pagar uma qualquer, uma branca, e tô fazendo armados e blindados. Tá? Os veículos que eu controlo se tornam criatura aterrata até o fim do turno, e aí eu escolho um anão que eu controlo e anexo os equipamentos a ele. Você vai copar a casa, né? Por causa do encantamento. Sim. E aí... Ô, Zafai, eu vou te tirar do jogo. Tô te batendo 14 aí, e aí eu vou dar 2 draw. Pede base. Vamos, caralho! Chorica! Boladão! Vambora, caralho! Cara, ele encheu a mão, né? É, eu tô com 8 agora. Caralho, eu tô com 3 cartas na mão e 1 é terreno. Puta merda! Hum... Vou descartar isso daqui. Que agora não faz... Deixa eu ver. Faz sentido o signo. Vou descartar... Isso aqui. E eu tenho um piloto... Bonito. Não tenho. Porque eu não fiz o negócio se ele cair, retardado. Isso aí. Valeu, número 6! Obrigadão pela inscrição no Prime. Tamo junto. Obrigadão pelo apoio. Posso, Fernando? Pode, vai. A vontade. Me mata! Briga de robô gigante agora, rapaziada. Tem essa palhaçada não. Ó, maluco, eu sou aqui. Trigger aqui do impostor. Vou... Par sou eu e impa é você, Fernanda. Beleza? Par sou eu. Vou dar um... Nossa. Thirst for knowledge. Vou comprar três cartas... Descarta duas, a menos que eu compre um... Um, dois, três... A menos que eu descarte um artefato. Ah! Eu li a carta muito boa! Aí eu li de novo... Ah, muito ruim. Só a história triste. Só a tristeza. Que tristeza, gente. Cara, eu vou descartar um artefato, então. Descarta esse cara aqui. É esse aqui que eu comprei. Tipo, quando ele criou a batalha, eu tava usando o dobro de veículos com o outro lado. A criatura ou Planeswalker. Ela não tem nem criatura, nem Planeswalker. Então não faz... Ah, eu vou comprar no turno. Vou fazer um terreninho aqui. O Cloud... O Cloud... O Sky Cloud Expense. É... Você tá com 22, né? É... 8 mais 6, 14. 15, 6, 7. 12, 19, 20. Meu Deus, 20. 20... Não, calma. Calma. Não. Ai, caralho. Pera. O Poder e Resistência dele continua o mesmo ou não? Ou vira do bicho copiado? Você pode ter ele entrar em copiado como uma cópia do bicho, que a gente controla, exceto que ele é uma criatura com... Ah, é o Poder e Resistência do bicho. É o Poder e Resistência do bicho. Quanto que é aquele bicho lá, ô, Matheus? 4 barra 2. Ah, 4 barra 2 ainda não vai me ajudar. Tinha que ser 5. Cadê? 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 Aqui, ó. 4 barra 2. 4 barra 2. Então, seria aqui. É... 28, 29, 30, 30... Caralho. Calma. Calma, Thiago. Você tá completamente... 18, 19, 20, 21. Eu vou meter o louco, assim. Tipo, eu vou meter o louco, ô, Fernanda. Eu vou pagar 4 aqui, né? É... 1... Aqui, pra dor... É... Não, calma. Eu vou ter que pagar 8, no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que pagar 8. 1, 4... 5... Não, é o bicho? Quem resposta, eu vou destruir ele. Calma, quem? Não, mas como que você vai fazer isso? Com terra. Doer terra. É uma íntegra. Não, pô. Mas quando você conjura isso, você... Você só pode escolher um lado e acabou, entendeu? Quando vai com a similaridade. É mesmo? Ah, então... Acho que você escolhe duas e a que tem consequência, né? É... Não, não. Você tá confundindo com... É... É... Aftermath, não é isso? After... Isso, isso, isso. Isso. Como é que é o nome daquela porra lá? Esqueci o nome. Vai, Thiago, me bate! Calma, mulher. Tô pensando... Tô fazendo as contas... Tô virando os bagulhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 3, 7, 8. 8 manas aqui. Tudo bicho. Tô te batendo... É... 21. É isso. Como que você transformou tudo em bicho? Eu tenho o Peace Walker. Ele... Eu pago 2. Ah, não. Não é outra, eu não posso bater com ele. Fuck me. Então, eu não te bati 21, não. Eu não posso transformar ele. Ah! É. Não, tudo bem. Eu não ia te bater de qualquer jeito. Isso é... Isso é dar uma de louco. Então, eu te... Eu te dei... 21 menos 6... Dá... 15. 15? É, eu te dei 15, então. É isso. Pô, que bom que você, né? Sabe fazer contas. Frequentei as aulas de matemática. É isso. É... No 8 de comandante. Pô, mas aí... É isso. Tá jogando. Precisamos de um milagre, hein? O bom do... Do... Do veículo. É que, tipo, global funciona, né? A forra desses bichos não são bichos. Pois é. Ô, Fernanda. Minha namorada falou que a jogada que você fez pra me matar foi muito bonita. E tudo que eu fiz no jogo foi ignorado. Pode ser um Skullclamp da Undral. Vamos lá, amiguinhos. Let's go. Deixa eu ver se dá pra fazer tudo que eu quero. Uma vermelha... E uma azul. Vou fazer um Iconoplata de terceira via. Toda vez que eu procurar uma mágica não de criatura, eu crio uma ficha de soldado em color, um barra um. Não, vai dar certinho. E aí... Eu vou pagar... Três aqui... Deixa eu botar de pé. E vou fazer toda vez que um ou mais veículos que eu controlo atracarem, eu crio uma criatura... Piloto incolor, um barra um. Com essa criatura, tripula veículos como se o seu poder fosse dois pontos maior. Beleza. Aí tu bota um bom xizinho, né? Um bichinho. É, vou... Ah, gente, vai ser isso aqui, tá? O Mir é ele. Beleza. Aí eu tenho que dar um draw, né? É, você teria sido melhor neste momento. E aí... Tem três criaturas... Você tem quatro criaturas, né? Não, eu tenho quatro veículos. Não, mas você pode transformar em criatura de novo, né? Posso transformar três, é. Três eu posso transformar em bicho. Tá. Vou tripular aqui, tô te batendo seis, seis trample. Tô tomando, eu não posso fazer nada. Tô criando um piloto. E Deus que me ajude. Dezoito. Esse bicho, esse bicho tá virado, né? O veículo. Sim. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma carta na manga, hein, Fernanda? Tenho uma cartinha na manga. Caralho, eu tô 2 graus. Sim. É, vou fazer o... A habilidade lá do bichinho. É, par sou eu, ímpar é você. Caralho, eu vou mexer aqui, ó. Vai desconectar de novo. Deu par, sou eu. Eu não tenho nenhuma mágica no meu cemitério, então... Vai voltar, calma, relaxa, família. Ih, caiu. Não, é porque o... O fio, o conector USB que eu peguei pra essa câmera tá muito... Tá muito... Sensível. Não tem nenhuma mágica no meu coiso, então... Vamos pra cima. Ok. Tá. Tá no terreno do turno. Tem algum bicho que voa? Não. Então, vou pagar 4. Vou fazer o... Katsumaza, the animator. É um bicho 3-3. Ele tem voar. Ele tem a seguinte habilidade. Eu pago 3 mana... 2 manas e 1 branca. Até o final do turno, a... A... O artefato não criatura-alvo que eu controlo, vira um artefato criatura e ganha voar. Se ele não for um veículo, o poder e resistência dele vira 1 barra 1 até o final do turno. E no começo da minha pick-up, eu posso botar um marcador mais um e mais um e até 3 artefatos que não sejam criaturas. Então, perdi. Se não tiver resposta, eu vou transformar o... O choricá e dar voar pra ele. Não, já perdi. Perdeu? Perdi. Viva o poder dos veículos, caralho. Se eu não tivesse ganhado, eu te matava na próxima. Eu tinha certeza que eu ia morrer pra você em algum momento. Eu tinha certeza, Fernanda. Agora, eu só queria dizer pra galeria que tá assistindo, que o mesão de comando é sobre isso, família. Quando você está sendo... Como é que fala? Você está sendo... Massacrado, humilhado, pisado. E quando você está sendo massacrado, humilhado, pisado, você precisa se unir. Os fracos precisam se unir, entendeu? Então, ó, a gente se uniu contra o Luke, depois a gente se uniu contra o Matheus e ficamos aqui, os poderes dos veículos da mesa, rapaziada. Mas tem que ver a gente só. Hoje eu ia de Sheodred. Ah, porra, olha a ideia dela, cara. Poxa, eu ia de Breia? Não, se eu fosse pra gente de Sheodred, eu ia de Duke, né? Ah, pronto, pronto. Porque é engraçado. Agora todo mundo queria... A primeira é Sheodred, que é o meu deckzinho do coração porque eles estão montando a segunda Sheodred porque eu ganhei ela de aniversário. Meu aniversário nem foi ainda, meu amigo de fó, vou te dar Sheodred, é isso. Caraca, beleza. Meu aniversário nem chegou ainda, já ganhei de presente já. Não, eu queria realmente testar o Urtet. Eu queria realmente ver se ele está bom pra mesa. Ah, legal. Eu montei ele e não consegui jogar em mesão com ele. Então, foi o meu teste, o meu primeiro teste. Ah, mas pelo que parece, está muito bem montado. Está muito bom, pelo que parece. Está muito bom. Depois eu mando no grupo a lista dele pra vocês dar uma olhada. Beleza, ó. Quem estiver assistindo esse vídeo também no YouTube e quiser a lista dos decks, deixa nos comentários, tá? Porque eu estou fazendo isso de propósito, tá? Porque normalmente os vídeos de mesão de comando tem dado até boas views, mas não tem dado muitos comentários. Vocês não estão comentando. Então, comenta aí se vocês quiserem a lista. Aproveita e manda aí o hashtag veículos no comando, entendeu? Pra eu saber que vocês assistiram esse vídeo até o final. Eu... Oi? O vídeo com bando no turno 5. É o quê, mulher? Não entendi. Eu queria ver meu vídeo com bando no turno 5. Eu joguei aquele vídeo no lixo, tá, Fernanda? Pô, mas foi tão bonito. Não, Fernanda. Esse aqui tá bonito. Não, beleza. Ó, se você quer ver... Galera do YouTube, se você quer ver esse vídeo da Fernanda com bando no turno 5, é um comando que a gente fez que durou meia hora. Tava todo mundo jogando de boa, de boa, do nada, Fernanda. Se você quiser ver esse vídeo, deixa então... Não bota a hashtag veículos no comando, não. Bota... Eu quero ver combo. Hashtag eu quero ver combo no chat. Se você... Se a gente tiver 10 comentários, 10 comentários apenas, eu coloco esse... Esse vídeo que é Fernanda com bando no turno 5, tá? Então, ó, só lembrando, galera que tá assistindo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar seu comentário e nem se inscrever aqui no canal. E se você quiser assistir as nossas lives jogando os mesões de comando, segue a gente lá na Twitch, twitch.tv barra diário planinalta. E se você quiser jogar com a gente, vai pro... pro apoia.se barra diário planinalta. A gente tá conseguindo aí bater várias metas esse ano e vamos ter sorteios incríveis muito em breve. Então, não quer ficar fora desses sorteios, segue a gente lá, beleza? Apoia a gente lá. Ó, beijo no coração. Obrigada. Valeu, galera. Valeu. Eu tava fazendo só a despedida do YouTube. Eu ia falar com vocês ainda, se vocês quiserem esperar. Ah, não. Pode só falar. Então é isso, ó. Galera do YouTube, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí